E as plataformas que funciona o Tecútil. O Tecútil pode ser instalado no Windows XP, pode ser instalado no Windows 7, pode ser instalado no Windows 8 e também pode ser instalado no Windows 10. E aí pessoal, tudo bem? Eu vou mostrar uma breve demonstração desse software da Tecútil versão 6.0. Esse software, ele permite você cadastrar os seus clientes, ele permite você gerar ordem de serviço do que você vendeu, e também fazer impressões, gerar relatórios para descobrir quanto você faturou no dia, no mês e no ano. Como é que você altera esses campos? Basta vir em arquivo, configurações e campos da OS. E aí você pode estar mudando esses campos, basta editar, trocar o nome aqui e você vai estar editando e salvando. E aqui você coloca os dados da sua empresa e você coloca também o termo de garantia, né? Para você estar colocando aí nas impressões da ordem de serviço, assim também como sua logomarca, né? A seção backup, você pode estar salvando o seu banco de dados em um pendrive, por exemplo, para que você não perca os seus dados, tá bom? Aqui também você tem ferramentas como a primeira lei de Ohms. Você tem também a segunda lei de Ohms. Capacitores de poliéster, você pode digitar o código do capacitor e ele vai falar qual é o valor em pico-farad. Você tem também consulta de resistores, tá? Resistores de cinco faixas, também você pode estar consultando. Resistores em SMD, você também pode estar digitando um número aqui, né? E vai estar ele dando qual é o valor desse resistor em SMD. Alguns dele vêm com letras, né? E ele também vai estar informando qual é o valor desse SMD. Você também tem a dica rápida, tá? Que é uma nova sessão que ainda vai estar sendo atualizado, tá? Tá bom? As dicas que vocês vão estar usando aí no WhatsApp irão para essa sessão. Consulta de DDD. Essa área ainda não está pronta, mas aqui você pode consultar o DDD das cidades. E aqui você tem, que acho que é uma das melhores ferramentas, é o datasheet, né? Que você pode procurar datasheet de televisores, né? Você pode procurar datasheet, por exemplo, pela marca, né? Vários datasheets aí da LG, ó. Como vocês podem ver, televisores, né? Você pode procurar notebook, né? Você tem aí vários notebooks, datasheet. Para acessar o datasheet, basta clicar nesse PDF e vai abrir o PDF com esquema elétrico. Tudo bonitinho aí para você ajudar na sua manutenção, tá? Essa sessão estoque, aqui você vai poder colocar a foto da peça, né? Que você tem em estoque, tá? E você pode colocar a quantidade, o nome da peça, a quantidade, o custo dela, o valor que você vai vendê-la, a prateleira que ela se encontra, a letra da prateleira e o número da prateleira, tá? Eu não terminei essa área, tá? Aqui você vai poder consultar e tudo e tal. Mas eu não terminei essa área porque eu quero saber aí depois de vocês se falta alguma coisa aí, tá bom? Então, aí também tem a sessão aqui, pessoal, vídeo aula. Onde você pode estar digitando aqui em cima. Onde você pode estar consultando aqui embaixo, por exemplo, como testar um transistor. E aí vai aparecer aí, por exemplo, um link do vídeo, né? Que basta você clicar aqui e ele vai te direcionar para uma videoaula para fazer o teste em transistor, tá? Então, também temos aí essa outra ferramenta. Futuramente eu vou estar melhorando aí, tá? Conto com vocês. Um grande abraço. Se inscreve no canal. E até a próxima.